O que? Fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Começando o capítulo 11 de One Chatter, a armadilha. E eu tô muito ferrado, porque isso aqui é uma armadilha mesmo. Eu já fui um pouquinho ali, já tô começando o vídeo de novo, né? Porque eu já comecei morrendo logo aqui de cara. Mas vocês vão entender agora por quê. Muito tenso, ó. Já vem esse tiozinho do churrasco aqui. Já vou encher ele de buraco de bala de pistola. Agora aquele ali, cadê ele? Ah, apareceu ali. Os caras tão vindo com tudo que eles têm. Ah, vou matar aquele ali, que ele atira. Nossa, não morreu! Beleza, tá certo. Soltar isso aqui nisso. Nossa, aquele lá de cima não morreu também. Bom, beleza. Uns ali já tomou no furo. Opa. Pera aí. Ah, boa. Que beleza, hein, granada. Caramba, o cara não morre. Tem que tacar na cara dele. Bom, vamos pegar a nossa M14 aqui. Agora eu vou pegar ele. Agora eu vou pegar ele. Ah, boa. Essa granada aí, hein, mano. Aquele ali tá... Achando as paciências. Vamos... Fugar isso aqui pra ele, então. Olha, que safado. Vou fuzilar mesmo agora. Toma, palhaço. O problema é aquela Gatalingan lá, mas... De boa, a gente vai indo por aí. Opa! Não! Vira pro outro lado. Nossa, não pega na perna dele ali. Vai mentir assim mesmo, jogo? Ah, fala sério. Vamos ter que ir dar um jeito aqui. Aê, palhaço. Ah, fica na tua aí, mano. Você também aí. Todo mundo voando. Tem uma munição nesse revólver. Vamos eliminar todos esses putos. Vamos lá. Todo mundo tomando tiro, menos eu. De boa aí, vai. Ai! Fiquei cinza, fiquei cinza. Meidei, meidei. Meidei, meidei. Mentira, meidei. Toma! Stalker! Não, não estou, não. Isso é fruto da sua imaginação, meu amigo. Aqui, ó. Arminha de GTA, hein. Gostou, né? Haha. Não, não estou, não. Ai! Maldito! Que arma que você tá usando? Ai, ai, ai. Toma, GTA Filings aqui, rapaz. Tá com revólver, né, safado? Revólver forte pra caramba. Beleza, vamos lá, então. Caramba, não tem fim mesmo esses caras. Vamos pegar essa metralhadora aqui. Não! Isso, puxa pra cá. Ah, aqui não tem uma visão muito legal, não. Bom, vamos só pipocar eles aqui enquanto eu calço o nariz. Dá pra ir controlar com a mansão. Que beleza. Sobrou alguém? Ah, toma! Eu acho que agora acabou, né? Bom, eu tava precisando de umas munição, né, tio? Mas... Ah, vamos continuar com o revólver, né? O revólver é muito louco, ó. Tinha esse puta que tava me fuzilando aqui em cima, né? Tava de AK. Ah, vamos continuar com a nossa AM-14 aqui. Mesmo tendo pouquinha bala, eu não vou lá buscar a bala, não. A gente acha, dá um jeito aí. Qualquer coisa, a gente troca pela AK no caminho aí. Vai! Espero não me arrepender desta decisão, né? Aê, chegamos no barquinho, mas não vai ser tão fácil assim, né? Vamos aí com o Ticini, então. Ei! Como chegaste aqui? Tens mesmo de ver isto. Agora não é a melhor das alturas. Não, Ned! O que é que estás a fazer? Tens mesmo que ver isto. Ah! O quê? Não esqueças nada, Nathoka. Cá está. Afinal, está vivo. Ah! Desmacha-te. Eu não sei, Nath. Quer dizer... Confias mesmo neste tipo? Não estão propriamente a apontar-lhe uma arma? Pois, eu sei. Tens mesmo que sair daqui. Sim. Parece estranho. Mas não. O Salí tem muitos defeitos. Mas ele não é um traidor. Em que direção foram? Ah... Para a norte. Em direção às montanhas. Ok. Tem de ser para o mosteiro. Bora lá. Então, e se afinal eles estiverem a trabalhar para eles? Ou o salvamos? Ou lhe damos uma grande tareia? Pois eu acho que lhe dou uma tareia de qualquer maneira. O que seria a tareia? Fica a pergunta aí para os nossos amigos portugueses. Eu, sinceramente, não sei. Opa! Ah, não. Desperdicei um... Não! Caraca! Quando é para desperdiçar a bala do revólver, é uma sequência que eu vou te falar, viu? Não, não. Estou não. Basta eu! Ok. Com a munição. Opa! Ah, não. Granadeiro. Caramba, eu não consigo fazer a sequência quadrada, triângulo quadrada desse jogo aqui. É estranho. Tem mais ninguém? Bom, só estou com três balas disso aqui, né, cara? Não pode perder a oportunidade de estar carregando uma M79, né? Não tem nada para cá. Beleza. Então, vamos embora. Vixe, essa ponte aqui é tensa, hein? Como é que acontece uma coisa destas? Estás a ver aquelas marcas? Aham. Alguém achou este lugar com pólvora suficiente para arrebentar com tudo. Oh! Vê onde pões os pés. Algumas destas tábuas estão mesmo a desfazer... Aham! Helena! Não consigo aguentar! Dá-me outra mão! Larga a câmera agora! Oh, raios! Ok. Oh, merda! Tudo vai. Vamos lá! Vamos! Lá se vai os vídeos do ex-vídeo dela. Mas ela podia ter tentado jogar a câmera para cima da ponte, né? Sei lá. De repente, quem sabe. Mas se não deu, não deu, né? Antes a câmera do que essa pitalzinha aqui. Oh, oh, oh. Se não me engano, tem alguma coisa para esse lado aqui. Seria um tesouro. Nossa, onde eu tô indo? Peraí, Helena. Vamos dar uma investigada de leves aqui. Mas acho que eu já vim direto para o lugar que tinha que ir mesmo. Ah, cara. É sempre fácil isso. Pensar. Ah, vou para esse lado investigar aqui antes de ir para o caminho certo, né? Aí vou e... O lugar que era para ser investigado é o lugar certo. Peraí. Mas enfim. Opa. Temos sopa. Sopa para nós. Ele está aqui! Nossa. Caramba. Bugou a câmera aqui. Olha o Jesus. Estou perdido. Estás feita, idiota! Vamos ficar com a K mesmo, né? Porque os lugares aqui são apertados mesmo. Olha o shit. Estás morto! Bolas! Acabem com o Will. Nossa, estou tomando tiro das costas. Nossa, eu dei tiro através da cabeça da Helena. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um capítulo? Eita, carinha boiando. Ih, vai afundar. Fundou. Mas é isso aí, galera. Valeu mesmo por ter acompanhado mais um vídeo aqui no canal. Nos vemos, então, na próxima. Até mais.